Música É um prazer estar aqui com o senhor e gostaria de conversar um pouquinho sobre suas obras publicadas pelo editor Unesp que é um privilégio para os nossos leitores ouvir do senhor alguns comentários sobre essas obras Então nós vamos começar pelo Nossa Humanidade de Aristóteles as Neurociências em que obra em que o senhor busca compreender o significado do que é o homem e, para tanto, se debruça sobre quatro conceitos ao longo da história O senhor poderia nos falar mais sobre esses conceitos e suas consequências? Bem, de fato, a nossa humanidade eu concebi como a primeira parte é uma trilogia e a segunda parte falaremos depois mas essa parte é mais histórica ou seja, entender as diferentes definições do homem através da história mas como houve dezenas de definição a escolha minha foi de escolher definições que tiveram uma importância muito grande do ponto de vista, ao mesmo tempo, científico e moral e político ou seja, a primeira definição importante dentro da nossa história ocidental foi a definição de Aristóteles o homem é um animal com razão Logos Essa definição foi o ponto de partida de toda a possibilidade do conhecimento científico Essa demonstração eu faço dentro da primeira parte do livro Mas teve também um lado negativo porque se todos os homens os seres humanos têm a mesma capacidade a mesma essência essa essência, a razão não se realiza do mesmo modo e sobretudo na mesma proporção em todos os seres humanos Isso justificou, por exemplo a escravidão justificou a dominação das mulheres, etc De tal forma que teve um lado positivo do ponto de vista epistemológico e um lado negativo Da mesma maneira, a segunda definição que também foi a definição clássica da definição de Descartes que supõe que é mais ou menos a seguinte A união muito estreita entre alma e corpo Essa definição teve uma importância muito grande porque funda a possibilidade da ciência física moderna Porque de um lado uma alma puramente racional é a capacidade de entender o mundo puramente material e por outro lado o corpo sendo completamente liberado de todas as forças vamos dizer imateriais é a possibilidade de conhecimento da ciência física Mas ao mesmo tempo teve um lado negativo como a primeira que foi a seguinte Já que tudo que está fora da alma é pura matéria matéria, pura matéria não há como diferenciar entre os animais as plantas os seres vivos, etc e a redução de todos os seres vivos a mera matéria já está contida nessa definição de Descartes Esse é o lado negativo A terceira definição que me parece importante do ponto de vista histórico é a definição das ciências humanas do século XX que supõe também uma espécie de dualismo mas não o dualismo de Descartes entre alma e corpo mas um dualismo entre a natureza e a cultura o dualismo por exemplo entre de um lado o que está dentro do espírito humano mas ao mesmo tempo o espírito humano está completamente iludido e por isso deve ser conhecido através de ciências como a psicanálise como todas as ciências humanas a possibilidade das ciências humanas e a ilusão na qual o homem sempre está em relação a sua própria essência então de um lado o lado positivo é que isso possibilitou conhecimento do homem através da linguística através da psicanálise através de uma nova forma de história etc mas ao mesmo tempo como a situação essencial do homem está sempre na ilusão não há possibilidade de pensar a liberdade humana não há possibilidade de pensar o direito não há possibilidade de pensar a democracia como uma escolha como escolha de cada um etc a necessidade sempre de criticar as opiniões imediatas que o homem tem sobre si mesmo e a última definição é a definição que se impõe desde o início do século XXI ou seja a definição das neurociências parece uma re unificação do homem através do conhecimento do cérebro mas também tem seu lado negativo em que medida em que não há possibilidade de definir o homem como um ser singular por isso o humanismo está em perigo porque há duas amenazas o post-humanismo e o animalismo que são duas maneiras de negar a especificidade do homem e isso é o objeto do segundo livro dessa trilogia que se chama três utopias contemporâneas em três utopias contemporâneas que o senhor acaba de falar o senhor categoriza as utopias atuais como sendo de três tipos uma primeira que é a pós-humanista que acabou por instalar o reino dos direitos individuais uma segunda utopia que é a animalista que sonha com o novo nós uma nova comunidade além da política a comunidade de todos os animais sensíveis ambas consideradas utopias anti-humanistas e uma terceira que seria uma utopia cosmopolítica um estágio superior do humanismo de reconciliação do animal político com o animal falante o senhor poderia comentar um pouco sobre essas três utopias? bem o ponto de partida meu foi que de uma certa maneira estamos vivendo já sem utopias políticas as utopias as utopias políticas do século XX fracassaram em particular as utopias comunistas para não falar das utopias fascistas etc as utopias racialistas etc mas no entanto existem novas formas de utopia novas formas de utopia para entender isso surgiu o lançamento de uma concepção grego tradicional clássica do homem que o homem estava não a definição científica senão a representação que se fazia do homem era que tinha dois limites um limite superior e um limite inferior limite superior o homem não é um Deus limite inferior o homem não é um animal e porque não é um Deus não deve pensar-se como um Deus ou seja ultrapassar sua condição mortal para sonhar ser imortal como os Deus e como não era um animal não devia pensar-se como um animal ou seja deve pensar-se como um ser racional de tal forma que o homem podia ser definido por esses dois limites o que tinha em comum com os Deus ou seja a razão e opuniam aos animais e o que tinha em comum com os animais ou seja de ser mortal e opuniam aos Deus que eram imortais e me parece que entre as utopias contemporâneas há o sonho de ultrapassar esses dois limites ou seja o pós-humanismo o que significa o pós-humanismo é a ideia que como técnica podemos transformar o homem de tal forma que podemos sonhar a imortalidade ou seja curar o homem todas as suas doenças e fazer com que se torne imortal e por outro lado o animalismo que não se confunda com o bem-estar o cuidar do bem-estar animal não é a ideia que formamos uma única comunidade uma comunidade que também já não é a comunidade humana ou a comunidade ética humana é uma comunidade de todos os seres vivos então a pergunta que podemos fazer depois disso é será que hoje em dia a possibilidade de um sonho ou melhor de uma utopia propriamente humanista minha sugestão é sim a sugestão é que podemos sonhar a uma utopia cosmopolítica ou seja a ideia que podemos visar um mundo sem fronteiras isso é uma total utopia mas por exemplo estou tomando o exemplo do progresso do direito internacional que faz com que por exemplo um Pinochet pode ser preso em Inglaterra a partir de um decreto tomado por um juiz espanhol essa internacionalização do direito penal do direito criminal é um passo para algo que podemos sonhar que é uma unidade política da humanidade e outro exemplo a construção da União Europeia de uma certa maneira é o fato de sonhar pela primeira vez a uma unidade política que finalmente ultrapassa a noção tradicional de soberania nacional então é outro exemplo bom nesse terceiro no terceiro livro que completa essa trilogia que o senhor chamou de em defesa do universal para fundar o humanismo o senhor advoga que o pensamento universal deve recuperar seu poder mobilizador e crítico contra a supremacia das emoções e opiniões individuais defende-se a razão científica e contra o império das identidades deve ser reconstruída uma ética de igualdade e reciprocidade o senhor poderia nos explicar esses princípios que seriam na verdade quero dizer que é uma trilogia mas cada livro tem sua autonomia e isso e não é necessário ler um dos livros para entender os outros bem fundar o humanismo o que significa a palavra humanismo hoje em dia há perdido há perdido quase todo o seu sentido todo mundo diz ah sou humanista o que significa nada no meu entendimento a palavra humanismo tem um sentido muito forte significa três coisas muito precisa que são de um lado a humanidade é uma comunidade ética é a única comunidade ética segundo hoje em dia não podemos pensar que a fonte dos valores é transcendente ou seja o poder das religiões tradicionais está mais ou menos perdido de fundar a moral já não podemos fundar a moral por isso segundo o princípio do humanismo a humanidade é a única fonte a única fonte de valor e a terceira terceira parte da definição que eu dou do humanismo é que o humanismo supõe que todos os seres humanos têm um valor idêntico então como qual é a crise que atravessa o humanismo hoje a crise é a seguinte de uma certa maneira jamais na história a humanidade teve a possibilidade de sentir-se unificada como hoje através do progresso dos transportes das redes sociais etc temos a possibilidade de pensar a humanidade como tal o que nunca aconteceu na história mas ao mesmo tempo acontece que existe uma tendência de cada coletividade sociedade identidade negar-se a universal ou seja de um lado há um progresso do nacionalismo e por outro lado um progresso das políticas das identidades cada um tenta definir-se através de uma identidade particular e não de valor humano universal então esse livro é tentativa para mostrar que depois do fim das religiões como fontes únicas de morais é possível fundar a ética sobre o que significa o homem ou seja um ser racional mas não racional no sentido tradicional ou seja de Aristóteles a faculdade de deduzir a faculdade lógica se não a faculdade de argumentar a faculdade de se dirigir ao outro de falar e ao mesmo tempo de raciocinar através da fala não a razão como computador nem a fala como os animais para simplesmente para expressar-se ou para comunicar impressões não a possibilidade de intercâmbio de trocar opiniões de trocar valores por isso a possibilidade da democracia se está fundada nessa definição do homem que ao mesmo tempo é o fundamento do humanismo no seu livro pensar com os antigos uma riqueza de todos sempre o senhor concatena ideias em um passeio pelos primórdios da filosofia para sugerir o método de pensar por figuras como sendo fundamental para superar a encruzilhada entre história e filosofia no que consiste essa encruzilhada e o método de pensar por figuras bem não se deve olvidar que fui professor de filosofia antiga aqui no Brasil nos anos 80 e é óbvio que esse trabalho é um pouco distinto dos outros livros que acabo de falar porque é um trabalho mais tradicional nesse sentido que é mais um trabalho de historiador da filosofia mas a concepção que eu tenho da história da filosofia não é uma concepção histórica para simplificar eu diria que há duas maneiras opostas de fazer história da filosofia ou de uma maneira histórica ou seja considerar por exemplo Platão Aristóteles como significativo de um certo momento da história ou ler-lo como puros filósofos como se estivessem presentes aqui nessa sala em que falamos podemos falar com eles o que dispensa disso ou daquilo mas ou seja em primeiro se tomamos a primeira solução é uma espécie de traição em relação com seu conteúdo de filosofia e se consideramos como puros filósofos é uma traição na relação que podemos ter com a história a solução que propõe é de ler os filósofos respeitando completamente a letra do texto ou seja do ponto de vista filológico e histórico mas ao mesmo tempo entender os argumentos como uma certa possibilidade de posição através do que o chama figura do pensamento ou seja eles propuseram certas soluções a certos problemas que podemos entender como problemas ou seja existe um carácter transhistórico dos problemas e um carácter histórico das soluções essa é que eu chamo figuras do pensamento mas neste livro pensar como os antigos é uma não estou ilustrando muito a noção de figura estou dando exemplos de estudos particulares por exemplo o que significa a noção de princípio em Aristóteles o princípio da metafísica mas para entender melhor o que significa o princípio da metafísica em Aristóteles podemos opor-la ao princípio é um exemplo da metafísica de Descartes então para entender o que significa fundar a metafísica para Aristóteles é preciso entender como outro filósofo de outra época pretende fundar a metafísica e por exemplo o primeiro princípio da metafísica de Aristóteles é o princípio de contradição e o princípio o primeiro princípio da metafísica de Descartes é o cogito eu penso eu sou de tal forma que podemos entender melhor cada um desses dois filósofos comparando essas duas soluções ao mesmo problema que é fundar o conhecimento metafísico saber que o leitor brasileiro pode por exemplo esses três livros editados traduzidos pela mesma edição é uma coisa muito importante para mim e eu posso dizer também que estou muito orgulhoso de saber que dois dos livros que eu escrevi depois desses dois vão ser também editados pela Unesp um livro que se chama Por que a música e um livro que acabo de publicar na França que se chama O mundo a la première persona um mundo na primeira pessoa e já sei que a Unesp se candidatou para comprar os direitos da minha editora francesa que é fallada então para mim é uma alegria saber que a Unesp está fiel ao meu trabalho e que eu sou de uma certa maneira fiel à Unesp da mesma maneira